Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos ripilicar? Hoje a gente vai até a Casa da Árvore do Mundo Ripilica. Vamos lá, Zepp! Essa é a maravilhosa Casa da Árvore. A nossa casa aqui, no Mundo Ripilica. É aqui que a gente pede ajuda da Malinha. E ela sempre tem alguma coisa que ajuda a gente. Ajuda a gente a ajudar o Mundo Ripilica e a Joana. Foi aqui que a gente aprendeu a ripilicar. E é aqui que o Zepp sempre ripilica. Ripilica, Zepp! O Mundo Ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Combinado? Tchau!